Eu trabalho há mais de 15 anos e eu sempre disse isso, né? Um dia eu vou ver na prateleira do supermercado escrito assim, ó, consuma com moderação. Não vi essa placa ainda, mas todo mundo já prega que o açúcar realmente é um grande problema hoje social. O açúcar é uma droga tão violenta que vicia mais que a cocaína, mais que a heroína, mais que o ópio. Não tem droga no mundo que vicia igual ao açúcar. A única coisa que uma pessoa pode me dizer que conseguiu ficar sem tomar com o açúcar é café, só. Eu não vejo ninguém. E quando ela vai parar com o açúcar, ela toma uma droga pior que o açúcar. Já vamos chegar nesse ponto aí, que é o adoçante. E o pior é a chá chique. Ela é a chá chique. Nós podemos usar por dia 27 gramas de açúcar refinado. 27 gramas? 27 gramas, não. 5 sachês e um pouquinho de açúcar refinado. 27 sachês, tá? Pra você ter uma ideia. Dá 10 quilos por ano. Certo. O brasileiro ingere 154. Que é bom de cálculo, vai dar 4, 5 vezes mais do que o permitido. Dá 54 quilos de açúcar por ano. Eu fui no supermercado, que eu gosto. Quando eu falo, eu tô vivo aquilo ali. Eu fui no supermercado e coloquei 54 quilos de açúcar num carrinho de supermercado. A gente demora pra encher e pra empurrar. Pesado. Você imagina como é que vai processar isso no teu organismo. Aí é por isso que você tá com osteoporose. O açúcar é o maior ladrão de cálcio do mundo. O açúcar é um dos alimentos que mais gera hiperatividade, principalmente em criança. Por isso que teu filho tá um capeta, virado um ninja, não para um minuto. Tu leva no psicólogo, leva no pastor, leva no padre. Tu é um bom pai, tu é uma boa mãe. Mas tá drogando teu filho com substâncias que são viciantes. Ninguém fala isso, pô. Tu fala. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo de alimentos que são super açucarados aqui. Aquele achocolatado que as crianças tomam, achocolatado. Aquele achocolatado tem vários sabores, é gostoso aquilo ali, é coisa maravilhosa, é delicioso. Pra produzir um... Pra fazer um copo de achocolatado, tipo uma caneca dessa aqui do teu programa em pauta aqui, você precisa de duas colheres de achocolatado. Só pra você ter uma ideia, a nível de açúcar. De duas colheres de achocolatado, uma colher e meia de açúcar puro. Como é que teu filho vai ficar calmo? Ele tá drogado, literalmente. Gente, eu tô falando de ciência. Eu te daria 100 razões científicas pra você reduzir o consumo de açúcar refinado.